Música Voltamos com o futebol. Vamos aos resultados dos jogos do final de semana pelo campeonato alagoano. Na última rodada do hexagonal, o CSA venceu Santa Rita por 2 a 1. O Asa ganhou do Murici também por 2 a 1 e o CRB fez 3 a 1 em cima do céu. No quadrangular, a CSA garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Coruripe. E o 7 de setembro marcou 3 a 1 em cima do Miguelense. Pois é, o quadrangular chegou ao fim e o CSA ficou em primeiro lugar. O Coruripe em segundo e assim continuam na Série A. E como já estava definido, o 7 que ficou em terceiro e o Miguelense, o último colocado, foram rebaixados à segunda divisão. Já com o fim do hexagonal, agora os times vão para a semifinal. Estão classificados o CRB, Asa, CSA e Murici. As partidas ocorrem na quarta e no domingo. Na quarta, Murici encara o CRB, às 9h45 da noite, no José Gomes da Costa. E o CSA recebe o Asa no Rei Pelé, às 7h45 da noite. Você sabe o que é um identipet? Esse é o nome que se dá a uma espécie de carteira de identidade de animais. O documento é obtido no cartório e pode ser muito útil para você e para o seu bicho de estimação. O xodó de Camila está aí, um bebezão de um ano e sete meses. Luque! Êêêê! É tanto, amor e cuidado, que Luque ganhou até registro de guarda e proteção. Vai vendo. E é nesse documento aqui, o identipet. Nele tem algumas informações. Nome, a raça, a cor, data de nascimento. Ele funciona como um documento oficial do bicho. O Luque, até agora, foi o primeiro e único animal a ser registrado aqui em Maceió. Um cão, quando a gente cria como parte da família, ele acaba virando um filho, né? Então, a gente tem preocupação em relação à saúde, cuidados e principalmente em relação à segurança. Na verdade, este tipo de registro já era feito. Mas só agora foi mais divulgado, numa campanha dos cartórios em todo o país. A ideia de registrar o pet é para proteger o animal em algumas situações. Significa que você pode ter um documento jurídico apto a ser utilizado em casa. Tem por alta perda do animal em casos de viagem e em casos, inclusive, de guarda. A gente percebe que tem muitos casais hoje que estão brigando pela guarda do pet. Não precisa trazer o bicho. Apenas CPF, identidade e comprovante de residência, carteira de vacinação e pagar uma taxa de 68 reais. Todos os animais que forem exóticos, como, por exemplo, um jabuti, uma cobra, um lagarto, ele tem que ter uma atualização do IBAMA para que a gente possa fazer o registro de guarda dele. E com identidade e foto bacana, agora look e qualquer bichano podem ser chamados de pet dadão. Se faltava documento, registro oficial para que ele fosse mais respeitado, assim, agora não falta mais nada. Que respeitem os animais. Com as chuvas, a poluição piora nas praias alagoanas. O indicado é evitar banho de mar nesse período. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o coordenador de gerenciamento costeiro do IBAMA, Ricardo César Oliveira. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Não é indicado de jeito nenhum ir à praia agora, né? Depois dessas chuvas aí da Semana Santa. Boa tarde. Nós temos umas condições de praias, nosso litoral bastante diferenciado do resto do Brasil. Sempre costumo mostrar que nossas praias são praias abridadas, com o Banco de Recife, são verdadeiras piscinas. E nós temos as drenagens fluviais, né? São aquelas águas de chuva que caem na cidade e são drenadas através daquelas galerias para as praias. E quando isso acontece, que lava as cidades, ela descarreia muito material, muita coisa suja. É muito material contaminado. E esse material, ele geralmente demora de 48 a 72 horas para dissipar em função, como eu te disse, de nossas praias serem abrigadas. Então, o que o IBAMA recomenda é que nesse período agora que vamos entrar da quadra chuvosa do inverno, é que choveu muito, se evite pelo menos 48 horas. E nunca utilizar aquelas áreas que são de saída de galerias fluviais ou as fozes dos rios. Agora, nos rios, nós abrangemos os rios do Estado como um todo, porque o levantamento que nós fazemos semanalmente, encontramos que todas as fozes de rio, elas se encontram não balneáveis em função de passar por cidades, vilarejos, que não tem infraestrutura, tudo é jogado ali e termina repercutindo na praia. Porque quem vai tomar banho de mar, né? Depois de uma chuva, em locais como esse, corre o risco de pegar doenças, doenças de pele. Exatamente. Nós seguimos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente e usamos como indicador hoje uma bactéria que é E. coli, que é uma bactéria estritamente fecal e quando a presença da bactéria é sinal que existem substâncias fecais. E agregado a isso, uma infinidade de outros micro-organismos que transmitem doenças, outros micro-organismos patogênicos. Então, pode-se pegar uma infinidade de doenças. Por isso que a gente usa essa bactéria, porque quando essa bactéria aparece, a gente sabe que existem outras que podem causar séries de doenças. E pelo litoral alagoano, quais os trechos mais complicados? Olha, nós temos um que é praticamente 365 dias do ano, que é entre o Riá Salgadinho e o Porto de Maceió. Nós temos o Riá Salgadinho vertendo o ano todo e praticamente só esgoto. E por problema de corrente, ele converge para aquela região do Porto, do Porto, de forma um anteparo e aquele trecho ali, o ano todo, da não balneária. Nós temos outros pontos, assim, podemos destacar aqueles riachos de águas férreas na Cruz das Almas, quando ele está vertendo, também evitar aquele trecho. E mais no extremo norte, infelizmente, nós temos aquele trecho de Maragogi, os três rios, o Salgado, o rio Maragogi e o rio Persunuta, que faz o limite de Alagoas com Pernambuco, que é a região também das fósseis desses rios, elas se apresentam impróprias o ano todo. Então, evitar sempre rio e as fósseis do rio e as saídas das galerias pluviais, quando elas estiverem vertendo. Isso é uma realidade durante o ano. Se agrava muito mais agora, durante o inverno. Qual foi o último boletim de balneabilidade divulgado? Foi da semana passada. Nós fizemos, praticamente, nós tínhamos em torno de cinco pontos não balneáveis. Nós tínhamos aqui na Grande Marcel, o Barra de São Miguel, o rio Niquim, é um rio dentro de uma cidade que é um balneário, é uma área de segundas residências, mas que apresenta, por falta de infraestrutura, não balneável. A Cruz das Almas, como sempre, por causa do Riacho de Águas Ferras, o Salgadinho a gente nem faz mais, porque a gente sabe que é gastar dinheiro e é 100% impróprio. Esses foram os principais pontos que deram agora, nessa última amostragem. Mas, considerando já o número de amostragem o ano todo, evitar sempre fósseis de rio, principalmente Pesso Nunga, Salgado, Maragogi, Rio Jacarecica, Águas Ferras, Praia da Avenida, Salgadinho, nem pensar. O próximo boletim vai ser essa semana? Sim, na quinta ou sexta-feira, depende do tempo da coleta, nós estaremos divulgando já para o próximo final de semana. Então, todas as semanas, nós fazemos em torno de 60 pontos ao longo do litoral, que são os pontos mais usados pela sociedade. Ok, Ricardo, muito obrigada, então, pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado a vocês. Obrigada. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã, depois do Plantão Alagoas. Às cinco e meia da manhã, tem boletim de ocorrência com Luiz Uchoa. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri